Olá pessoal do Esporte do Povo, estou aqui com o Emanuel Brandão e com o Marcel Barros vamos falar sobre o clássico rei da literatura, eles vão lançar dois livros juntos que falam um pouco da história de Ceará e Fortaleza, histórias vividas por eles, de torcedor eu queria que cada um deles falasse um pouco sobre o livro de sua autoria começando aqui pelo Marcel, queria que você falasse um pouco sobre o livro 2 que tem uma capa toda especial do Ceará Isso, pronto, o livro 2 é um projeto meu junto com o P.V. Azevedo eu fiz os poemas e ele fez as ilustrações a gente lançou mais ou menos em abril, são poemas sobre o cotidiano tem vários temas, tem política, tem amor, tem religião e tem o futebol tem dois textos aí que são feitos para o Ceará, baseados no Ceará inclusive um deles, o manto, foi usado nas campanhas publicitárias de 98 anos e agora recente na de 103 anos e outro texto que fala sobre o Ceará foi inspirado no gol do Sérgio Alves aquele aos 44 minutos contra o Brasiliense em 2009 na Série B então é um livro que tem várias temáticas, mas muito a ver com o futebol e com o Ceará Bacana, e o Emanuel escreveu o Blá 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 até devidamente caracterizado aqui de tripulou eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra, como é que você mescla nos seus textos aí o Fortaleza e também a poesia e a literatura Bem, o Blá 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 é um livro que reúne crônicas e eu tento trazer para minhas crônicas tudo que eu vivo e uma das coisas que eu vivencio muito é o Fortaleza então traz textos do Fortaleza, claro, traz textos de propaganda, que é a minha profissão traz textos sobre casamento, sobre uma peça de teatro, cinema e por aí vai e esse ano o Marcel Barros aqui foi, inclusive é dele, prefácio, certo? ele foi um dos que me deu mais força para publicar o livro e a gente resolveu fazer esse Clássico Rei, que é justamente a união dos dois livros a brincadeira de deixar a rivalidade de lado para lançar o boxe com o Clássico Rei da literatura Bacana, então Marcel, conta para a gente como é que vai ser esse evento, né? quarta-feira, 13 de dezembro, 8 da noite lá na ABB o que é que vocês programaram para esse lançamento, além dos autógrafos, da apresentação do livro tem mais atração por aí, né? pronto, o evento foi tomando uma proporção maior, até maior do que a gente imaginava a gente quis lançar esse boxe com os dois livros, intitulado Clássico Rei da literatura pelo que a gente já meio que explicou, tem tudo a ver, um tem a ver com o Ceará, outro com o Fortaleza só que a gente resolveu fazer um amistoso, né? que é Amigos do Dois contra Amigos do Blá 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 então vai ser, e a gente vai contar com nomes bem especiais, né? já pegando a temática do futebol que os dois livros tinham a gente vai contar com nomes como Clodoaldo, Sérgio Alves, Oswaldo Pio alguns nomes da imprensa também craques como o Emanuel Brandão e o Marcel, lógico e vai ser hoje na ABB hoje quarta-feira, às 8 horas está todo mundo convidado e tem uma ótima causa também para todo mundo ir sabe que é o mais importante de tudo na época de Natal o pessoal abre o coração então espero que todo mundo vá e leve um quilo de alimento eles vão ser doados para casa, para o Lá, Amigos de Jesus então quem puder, a gente agradece muito levar um quilo de alimento a entrada é gratuita, mas quem puder levar vai ser show de bola então bacana, vai ser uma noite realmente de fortes emoções aí, né? falar de futebol, falar de literatura e também ter a oportunidade de ver craques, né? de forma amistosa ali, brincando, se divertindo e também pensando no social, né, Manu? é, com certeza e também é um negócio que eu já tinha até falado com o Marcel é uma oportunidade única da gente estar ajudando o próximo e também realizando alguns sonhos, né? porque eu vou estar jogando ao lado do Clodoaldo, ao lado do Oswaldo o Marcelo ao lado do Sérgio Alves ele mesmo mencionou que no livro dele tem textos que fazem analogia ao Sérgio Alves e vai ser um momento muito legal uma reunião de amigos, uma grande confraternização e a gente espera todo mundo lá bacana, sucesso para o evento de vocês todo mundo então convidado, oito da noite na ABB valeu, obrigado, obrigado pela oportunidade, mano show de bola, brigadão valeu, vamos lotar, hein?